Galera, hoje a gente vai fazer a parte 4 dos jogos aleatórios de powerpoint Então a gente vai jogar um monte de jogo aqui, né, como sempre eu explico pra vocês Aí o vídeo vai ficar muito grande, né, que no último vídeo lá dos jogos aleatórios de powerpoint Deu 30 minutos, cara, e eu não sabia disso 30 minutos, cara, vai acabar com os meus megabytes do PC aqui todo Mas eu resolvi fazer outro, né, espero que não, que não dá 30, 30 minutos, né Então aqui, ó, o primeiro jogo que a gente vai jogar é Nintendo Switch Vine Souls É o jogo que eu fiz, na verdade não é jogo, é console Então bora lá Pronto, galera, coloquei aqui Travando um pouco, por causa do, por causa do meu gravador, né Vine Souls Aí Tá Não, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui Tá, deixa eu colocar aqui Pronto, galera Deixa eu aumentar aqui meu som aqui Meu PC Pronto, galera, tá no máximo Tá, nossa Ok, né, aí eu fiz aqui as linguagens, então vou colocar em português Tá carregando Ah, e agora aqui tem as contas Galera, o mundo dos games powerpoint Ele deletou o canal dele Eu ia sentir falta dele Mas aí, ó, tem outras contas aí Aqui, ó, SunBlue Ele mudou aqui a foto dele Do perfil dele O Rafael também Aí, né, vamos no Game One Two Aí tem um Mario Deixa eu descer aqui Tem as opções aqui, né Vamos aqui nas mensagens Eu te conheço, Zero K, 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 K Aí, né, é isso Ó Coloquei aqui no Mario É o Super Mario Maker, galera Tá, peraí Tá, agora aqui, ó Entrou aqui Dá pra gente colocar aqui os bichos Aí eu coloquei aqui Aí vamos sair Vamos aqui nas imagens Na verdade, vídeo Galera, esse é um vídeo antigo do Game One Two, tá Vídeo de 2019, eu acho Aqui, ó Aí dá pra desligar aqui E desligou Aí, pra gente ligar é só clicar aqui Aí, né Escolher o SunBlue3 Studios Ahn Deixa eu ver aqui Deixa eu ver as mensagens dele Obrigado por se inscrever no meu canal De nada Tudo bem É isso Bora Bora pro outro jogo, galera Entrei aqui, ó No jogo aqui Que Que o inscrito, né Do Matheus Primagem enviou pra ele Aí eu baixei, né O jogo Only Nights at Sonic 2 Aí, né Vamos aqui no Mine Game Mine Game não é Nail Game Tá, ele tá em inglês Não consigo ler Tá, é pra eu escapar Eita ferro Susto Apareceu um bicho ali Ó, dá pra fechar as portas Dá pra eu ver aqui Tá, e agora? Ih, ele só fica lá parado Ok, né Ó, véi O que aconteceu Fechar as duas portas Nada, né Tá Ó, véi Ele vai aparecer e não faz nada Ah, só foi eu falar o que ele faz, né Aí o sangue Click me Tá, vou ter que ir de novo De novo Nossa, eu beijei aqui no microfone Peraí Pronto, galera Deixa eu ver aqui as câmeras Tá 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 em inglês Não consigo ler Tá, ele saiu de lá Ok Fecha aqui Aqui Tá, que é isso Ok Aí ele sai de lá Best friend Sonic Tales Tá Olha, o bicho apareceu ali, ó Aí ele não dá susto na gente, né De novo, pra ver se tem jeito de passar isso, né Night Onescape Dá pra clicar aqui, ó Não sei se vocês estão vendo meu mouse Mas eu tô clicando aqui, ó Num buraco que tem aqui em cima Tá, né Vamos ver aqui Aí ele vai lá Tá, não Vou tirar esse jogo Não dá pra zerar ele Cheguei aqui, galera Na pizza servida Aí, galera Esse jogo é bem antigo É de 2018 Na verdade não é tão antigo Mas Eu fiz a gameplay dele aí No terceiro vídeo que eu postei aí no meu canal É terceiro? Eu não sei Mas eu postei aí no meu canal Fazendo a gameplay dele Só que foi muito tempo atrás Então bora aqui, ó Instruções, conquistas e jogar Bora jogar Sua pizzaria Tá Aí vem lá O homem Colocar isso aqui Isso aqui Isso aqui Colocar no fundo Aí vai lá, né Pronto Conquista obtida Pizza servida Não consegui ler Aí eu ganhei Cinco reais Aí veio uma mulher aí Que é no pizza de calabresa Bora colocar aqui pra ela Pronto Colocar no forno Nossa, olha Olha a cara dessa mulher Não, velho Pizza tem que ser mais cara Pizza não pode custar Cinco reais só, não Loja Comprar Molho de pizza Comprado Conquista obtida Primeiro item Objetos Comprar Voltar Próximo dia Aí vem um homem gordo Aqui Clica Ah não Tem que colocar aqui Poxa Burro aí Sou burro Nossa Tá Aí ele pegou Olha Deu outro reais Ó Um aqui no cofre Abrir Agora Vou colocar aqui Pronto Agora eu vou voltar Tá aí agora Aí veio um homem do mal Que eu acho que é do mal Que eu acho que é do mal Colocar isso aqui Pronto E pronto Vai muito fácil fazer essas pizzas Se fosse na vida real Ia ser muito mais difícil Aí o cara do mal Vai lá pegar Sei lá se ele é do mal Nunca joguei alguém Pela aparência Vou aqui no cofre Agora Pronto Vou na loja Comprar Comprar Tem que comprar Esse aqui primeiro E esse aqui Pronto Agora Tem refri Aí veio uma mulher De novo Ó Ela tá pedindo muita coisa Tá Colocar o molho Os tomates Os negócios Que eu não sei o nome Os bacon É Só isso Tá esquentando Aí Agora aqui Refrescante Tá Daí ela pegou Doze reais Caraca Então tá Cofre Abrir Deixa eu colocar aqui dentro E fecha Ok Aí vai vir um homem Homem velho chato Colocar isso Molho Negócio que eu não sei o nome Calabresa E E a coca Essa coca cola Todo mundo fica viciado em coca cola Uma latinha de coca cola Igual essa galera Tem 30 gramas de açúcar Então é muito Pra uma latinha Por isso que vicia A coca cola Tá né Agora vamos aqui na loja Compra Objetos E compra Próximo dia Aí veio um Um burro Sei lá Bora lá Bora lá Coloca aqui o molho Negócio que eu não sei o nome Não dá pra colocar Cebola Tomate O que mais O que mais Ah tá Isso daqui E isso daqui Pronto Aí ele vai lá Pegando Me fez Gente 13 real Cofre Cofre Abrir Fechar Não galera Tô enjendo esse jogo Vamos jogar outro Fiquei aqui ó galera No Nintendo 3DS Para PowerPoint Edition Aí né Eu acho que foi o SBT Gamer Que fez Eu não sei Ou o Matheus Primage Que fez Ou outra pessoa Mas aqui ó A gente pode ver Aqui em qualquer lugar Vamos aqui Informações sobre saúde e figurança Não Aqui não tem nada Aqui em câmera Nintendo 3DS Ok né Tá preparando Aguarde um momento Tá Ação Ação Ver fotos e vídeos Ação O cartão SD Está com memória cheia Por favor Esvazie a memória E tente novamente Tá Tá com memória cheia Cara Ixi Véi Travando Ih Tá travando Carregando imagem Ixi Nossa Não Peraí Tá né Dá pra tirar foto Não dá pra tirar foto Ok Vamos ver aqui as músicas Tem música né Ai Tá Foi Gravar e editar sons Reproduzindo Reproduzindo Oxi Entendi muito bem não Ah tá né Vamos ver aqui no Praça Mi Street Pass Nintendo 3DS Nintendo 3DS Aguarde não desligue o console Pronto Código erro Uai Para usar software Eu preciso de uma conta Do Nintendo Network Nossa Que merda Criador Mi Ver personagens Mi Criar um novo Mi Enviar e receber Enviar e receber QR Code Imagens Tá Criar um novo Mi Começar do zero Vai ser homem né Porque eu sou homem Apelido Apelido Dão Geraldão Favorito Não Cor favorita A cor da roupa Então tá Colocar preto né Aniversário Dizem Não Cinquenta e oito Não Apaga Ih Deu bug Cinquenta e oito De Mil E quinhentos e oitenta Ele nasceu em Mil quinhentos e oitenta Bicho Criador por Aqui ó Geraldão Salvar Ih tá dando erro Ah clica Tá não deu Ver personagens Mi Daniel Primagem Daniel Tá Esse daqui eu não conheço Que menina Mi Tá Como é que eu volto Aqui Aí né Tem mais esses dois aqui Arr Games Vamos vir aqui Nossa senhora Antes de jogar Estes seis Arcades Estão Inclusos Inclusos com o console Clica aqui Encontre o seu Arcade Parte de cima Parte de baixo Coloque O sobre Uma superfície Plana Tá Jogue em um lugar Bem iluminado Para detectar melhor Os Arcades A distância ideal É de Trinta e cinco Centímetros Mude de posição Para ver outros Cuidado onde pisa Tá Nossa Míria Câmera Tá E agora E agora E agora Tá Deu pra fazer nada Não Que que é isso É Que que é isso Que que é isso Que bicho é esse Tá Não dá pra clicar aqui Nessa seta Então acho que Esse é o fim Bora pra outro jogo Agora Voltei aqui Num jogo aqui Que eu fiz Que eu fiz Há muitos anos atrás Galera Esse jogo aqui É muito antigo Eu fiz Deve Eu acho que eu fiz Esse jogo lá Em dois mil e Dezenove Dezoito Sei lá Então bora aqui jogar É um jogo De De luta Galera Aí dá pra escolher Aqui o mapa Nossa Os jogos que eu fazia Anos atrás Era ruim Então vou nesse daqui Que é o mais difícil Tá O cara já me acertou Agora eu vou acertar ele Ele usou o escudo dele Olha que safado Tá Vou proteger Olha ele tá quebrando Meu escudo Ele está quebrando Meu escudo Tá Eu vou morrer Eu vou morrer Já já Quer ver Ah não Tá né Eu venci ele Então vamos Em outro Nesse daqui Chute Oxe O bicho já me acertou Tá galera Eu não lembro como é que se faz aqui Então tem que atirar aqui Ok Atire de novo Tá Ele usou o escudo Safado Proteger Ok Quebrou meu escudo Agora Pronto Matei o bicho Agora Vou nesse daqui Chute Protect Tá Ele quebrou meu escudo Chute Tá Ele me deu um tapa Tá O que tá acontecendo Galera Eu não lembro como é que se joga aqui Mas eu venci né Venci Mas aqui é bom Deixa eu tirar uma faca nele Ele se protegeu né Safado Tá Nossa senhora Ele Ele me atacou com o fantasma Vou atacar ele também Vou atacar ele também Proteger Tá O fantasma Quebrou meu escudo Tá Calma Tá Quebrei o escudo dele Olha Ele tá quase morrendo Nossa Quem vai vencer Quem vai vencer Quem vai vencer Eu venci Um desse Atira Tá Ele protegeu Olha agora Que isso Tá Minha vida tá acabando Automaticamente Ok Ok Chute Ah Tá Calma Ele atirou E vem Safado Ah nem os Os NPC que eu criei Não velho É muito poderoso Não peraí Nossa O bicho já vem me atacando Aí ó Ele usa o escudo Protege Vai quebrar meu escudo Eu não consigo quebrar o escudo dele Porque eu sou bosta né A gente tem a mesma arma Ok Tá O bicho me matou Cara Os NPC que eu criei Não É muito poderoso Cara Vamos Ah Vamos jogar outro Galera Eu tenho aqui galera Ó Tô aqui no Landos O Landos Que a PPT Game fez né O primeiro Landos Galera O Landos Landos 1 Versão 2.0 Que eu vamo Iniciar ele né Ó Landos PPT Games Todos os direitos Reservados Esse Sistema Aparecendo É muito bom Cara Porque parece que você tem Num computador Mesmo de verdade Aqui ó Reciclagem ESPC Ó Ó que legal Terça-feira Ó Já são 1h39 Tô gravando esse vídeo Terça-feira Hum Põe aqui nos arquivos né Não é arquivos É ficheiros Documento Vamo ver no meu documento aqui Tá antenado no meu documento Não sei porque que eu salvei Natureza em movimento Testo Põe aqui nos formas Não sei porque Ou 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 E aí galera, tá ficando meio longo aqui o negócio Tá, o negócio tem 3 minutos, bora tirar, colocar nas imagens, olha a natureza que linda Parece a Islândia, onde tudo é possível, onde tudo é mágico, a Islândia, os gatos Galera, depois vocês pesquisam Islândia aí no Google, aí vai aparecendo umas imagens muito bonitas Imagens mágicas Vamos fechar aqui Reciclagem, tem nada na reciclagem, nossa Tá, Landon C, programas, tá, que isso Word, Excel, Nautos Tá, ambiente de trabalho Ok, foi de novo O Landon 1.0 Outras versões, tá, do download, tá Abrir loja Landon, tá, não tem nada Quer dizer, até que tem, né Qualidade Landon, ok Bora Qualidade Landon, não dá pra ir na qualidade Landon, que merda Bora baixar o FlapBet, download, transferindo, instalando, pronto, instalado, bora abrir ele, loading Galera, será que esse vídeo deu 30 minutos? Será? Não sei não, viu Tá, jogar Tá, é Tá, que isso Tá, não pode deixar o mouse encostar nos negócios Galera, vocês não tão vendo o mouse, mas eu tô vendo, tá Hum, tá, bora sair Então Eles vão pro último jogo, galera Que eu não No jogo que eu esqueci o nome, nossa Foi feito pela Estrega Estrega Negra, nossa Estrega Hum, eu não sei falar É Laser Puzzle Esse jogo aí, galera Eu já tinha feito a gameplay dele Aí no canal, mas foi muito tempo atrás Fique longe das paredes Então Hum, tá, 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 tá Skip tutorial Tá, bora começar aqui Pronto Ameaça Vamos ameaçar Aqui Essas câmeras que tem aí É igual do Do Labirinto Brasileiro 5 Então aqui, ó Tá Isso é um emissor Tá, eu já sei como é que joga Já joguei aqui Pronto, passei Teletransporte Ok, tá, 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 tá Tá bom, tá, 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 tá Bora passar aqui da merda Clique para despausar Tá Foi Tá, e agora? Tá Em dobro Ok, né Bora começar Tá, dá para desativar aqui as merda Bora ativar esse negócio aqui para quebrar aquelas câmeras Pronto Agora a gente pode passar Agora Bora Tele-transportar Hoje como assim? Ah não, galera Ah não, 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 não